Aaaaaah! 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 Vocês aí, vocês estão vendo onde está a tal da Aline? Eu estou procurando uma menina chamada Aline. Vocês estão vendo ela por aí? Onde está? Está desse lado aqui? Em cima? Embaixo? Onde que ela está? Do meu lado ela vai ver uma coisa porque eu estou doido para aaaaaah! Morder uma criança! E essa Aline está fazendo muita bagunça. ela até sabe se proteger do meu sopro porque o meu sopro é muito poderoso. Vocês já ouviram falar da vez que eu peguei aqueles porquinhos? Sabe quem são os porquinhos? Sabe mesmo? Quem que são os porquinhos? Fala para mim! Ah! Exatamente! Aqueles três porquinhos eu peguei um por um e... Fui comer o rabinho deles. presuntinho, presuntinho, toicinho, lombinho, bacon... Só que para eu pegar esses porquinhos eu tive que soprar muito forte e agora eu vou soprar a Aline e vou soprar você também. todo mundo levanta levanta, levanta, fica em pé isso... e abre os seus braços abre bem grandão agora nós vamos rodar rodou e eu vou puxar o A roda, roda, roda roda, roda roda, roda vou soprar e você vai cair você caiu! É para cair mesmo! Eu vou soprar de novo, hein? Levanta aí, levanta abre os braços e eu vou soprar igual eu soprei com a casa do segundo porquinho abre o braço e gira para o outro lado gira, gira, gira vou soprar e você vai cair caiu de novo agora é a terceira vez a terceira casinha você vai cair de novo levanta abre o braço bem grande bem grande bem grande e agora você tem que rodar com o pé no alto levanta o pé levanta o pé e vai rodando roda 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 e vai cair caiu outra vez última vez levanta levanta agora a outra perninha e vamos rodar e vamos rodar para o outro lado um, dois, três e rodou roda 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 e vai cair roda roda depois roda 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 vermelho. Só que a chapeuzinho vermelho era mais esperta do que os porquinhos. Ela já sabia até cair de caranguijo na hora que eu soprava. Você quer ver? Aline, vamos mostrar para eles. Abre o braço, Aline. Vou soprar você. Você roda e cai no caranguejo. Abre o braço. Rodou. Caranguejo. Isso, olha só como é que ela faz. Agora eu vou tentar morder o pé da Aline e ela vai me dar uma chapa. Vou morder, hein? Chapa. Que isso? Que chulezão, caranguejo. Abaixa esse pé. Abaixa. Levanta o bumbum. Vou morder o seu outro pé, hein? Cadê a chapa? Que isso, Aline? Que chulezão. Vou morder o outro pé. chapa. Assim eu não consigo morder. Vou pegar o outro pé. Você aí também que está assistindo. Vamos, faz o caranguejo e levanta o pé que eu vou pegar o seu pé. Que isso? Você levantou o pé muito alto. De novo. Faz o caranguejo. Vou morder esse pézinho, hein? Chapa. Que isso? Que chulezão. Levanta todo mundo. Todo mundo levanta. Isso. Levanta aí. Bem grandão. Muito bem. Pode girar agora e eu quero ver todo mundo caindo no caranguejo. E aí eu vou tentar morder o pé de vocês igual. Peguei o pé da chapeuzinho. Olha o pé da chapeuzinho aqui, ó. Ai, de cheirinho bom. Hum, tem cheiro de bolo de chocolate. Tem cheiro de maçã. Hum, tem cheiro de um monte de coisa gostosa. E tem cheiro de chulé nesse pé. Vou pegar o pézinho dela também. Junto com o seu. Levanta o braço e vamos rodar. Caranguejo. Ah, muito bem, seu caranguejo. Levanta o bumbum. Vou morder o seu bumbum, hein? Ah, opa, chapa. Vou morder o seu pé. Ah, oi. Chapa de novo. Vou morder agora a sua mãozinha. Levanta a mão. Ah, italine. Isso aí. A outra mão. Ah, opa. Agora eu vou morder a mão, o pé, o bumbum. Tudo ao mesmo tempo. Vai. Ai. Ai. Faz igual a Aline. Levanta o bumbum. Levanta o pé. Levanta o pezinho. Vamos, levanta. Ai. Levanta essa mão que eu vou morder. Ai. Que isso. Ai. Vou morder o outro lado. Ai. Ai. Que vontade de morder vocês. Vocês estão muito rápidos. Pessoal, vocês estão espertos demais. Eu não consegui morder ninguém. Então, vocês ganharam o direito de treinar o meu movimento, que é muito, muito difícil. Vocês querem aprender? O meu movimento é o A-U. 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 Olha só como é que começa a fazer o A-U. Você tem que botar uma mão no chão, jogar as duas pernas para o alto e terminar o outro lado. Vamos fazer, Aline? Você vai passar a U bem grande, mas cuidado com o meu nariz. Quando você fizer o A-U, eu vou ter que passar para o outro lado. Prepara. Levanta os braços bem altão, bem altão mesmo. Levanta o braço. Isso. Levanta o pezinho agora e prepara para jogar o A-U bem grandão. Um, dois, três e... A-U! Que isso! Que alusão, hein? De novo. O outro lado agora. Levanta os dois braços. Levanta o pé. E prepara. Um, dois, três e... A-U! Que isso, Aline? Você arrebentou, cara! Vamos tentar agora fazer um A-U pequeno. Você consegue fazer um A-U pequeno? Eu quero ver. Levanta os dois braços. Levanta o pezinho. E vai mandar um A-U pequenininho. Um, dois, três e... A-U! Uau! Para o outro lado. Levanta os braços. Levanta o pé. E A-U pequenininho. A-U! Que isso, cara! Que A-U incrível! Vamos agora tentar fazer um A-U correndo. Você vai ter que correr e vai ter que mergulhar. Vai ter que dar um mergulho rápido e jogar os pés lá, lá, lá em cima. Quero ver. Você tem que dar uma corritinha. Corre no lugar. Corre! Corre! Corre no lugar. Corre! 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 Levanta a perna do joelho. Corre! 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 Levanta o pé. Levanta a mão. E vai jogar um A-U grandão. Um, dois, três e... A-U! O outro lado. Levanta a mão, levanta o pé e... A-U! Nossa, aponta o A-U bonito. Corre de novo. Corre! 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 Levanta o joelho. Corre! 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 Corre, corre, corre. Levantou o pé. Levanta, levanta o pé. Por outro lado. Um, dois, três e... Excelente! Gente, vocês estão fazendo muito bem esse ao. Então, para terminar, eu quero ver quem vai conseguir fazer um montão de aozinho que nesse aqui da foto. Com as duas mãos no chão. E vai jogar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Sem parar. Para um lado e para o outro. Prepara. Um, dois, três e... Um lado, um outro, um lado, um outro. Um lado, um outro, um outro e para U. E você consegue rodar no AU? Fazer um monte de AU rodando, 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 rodando. Quero ver, um, dois, três e... Roda U, Roda U, Roda, 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 Roda... Roda U, Roda, 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 Roda... Outro lado, roda, 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 roda. Roda, 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 roda. Gente, vocês rodaram tanto que eu fiquei até tonto. Tão tonto, eu estou com fome. E eu vou querer morder a sua cabeça, o seu bumbum. A sua perninha, a sua barriga, o seu nariz, o seu olho, a sua mão. O seu umbigo, o seu joelho, o seu pezinho, o seu dedo, o seu umbigo, o seu bumbum. Acho que eu vou ficar de bumbum. Quem mexeu o bumbum aí pra mim, eu vou dar um mordidão. Porque está na hora de dizer tchau, tchau. Está na hora de dizer tchau, tchau. Tchau, cupaneio. Tchau, fumi limbao. Está na hora de dizer tchau, tchau. Tchau, fuaú. Tchau, brava bananeiro. Está na hora de dizer tchau, capoeira. Vou morder esse bumbum que vocês mexeram. Não foge, não foge. Volta aqui, Aline. Onde você foi? Voltem, crianças. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.